É, senhores, aquele jogo onde nada deu certo, eu tô abrindo aqui, inclusive, não acabou o jogo ainda, né, eu sempre gravo aqui depois, né, mas, e depois eu vou gravar os comentários da torcida e tudo mais, mas, eu decidi gravar aqui enquanto tá rolando o jogo, pra já soltar assim que acabar, porque 3x0 pros caras, acho difícil mesmo, é, vai acontecer, aí não vai ser nem virada histórica, vai ser virada assustadora, sei lá como definir isso, mas, né, Palmeiras, é, perdendo aí por 3x0 pro Flamengo, com jogador a menos, pelo menos até onde eu tô vendo aqui tá 3x0, não sei na hora que você tá vendo o vídeo se alguma coisa mudou em relação ao resultado, mas, assim, é, pelo segundo, pelo primeiro tempo, pela expulsão do Gomes, 3x0 tá até barato, porque, realmente, o Palmeiras não jogou nada hoje, né, Palmeiras, é, começou até melhor, começou até melhor, assim, é, tomando a iniciativa, o Breno Lopes perdeu um gol, assim, absurdo, tudo bem, tava na velocidade, tinha marcação, mas, não pode perder aquele gol, e aí, o Tite, né, ele não mudou nada, ele foi pra seleção, viu, né, teve todo esse hype em cima dele, mas ele segue sendo o mesmo técnico, que dá a bola pro adversário, e deixa o adversário se lascar sozinho, o Abel já fez isso, né, o Abel já foi esse técnico também, a diferença com o Abel talvez varia um pouquinho mais, o Tite tem isso, e eu acho que ele vai, pro resto da carreira dele, vai ser assim, até porque dá certo, né, em muitas vezes, né, deu muito certo no Corinthians, eu espero que não dê tanto certo no Flamengo, mas, assim, até pelo estilo do time do Flamengo, acaba funcionando muito bem, né, os contra-golpes com o time adversário bagunçado, fica muito facilitado, e o que eu queria falar em relação a essa derrota, principalmente, é que eu acho que escancaram uma parada, assim, que a gente já vem falando, vou falar do campeonato, tá, vou falar o que eu acho que essa vitória, que essa derrota, é, representa o campeonato, mas eu acho que na questão que a gente vem sempre falando aí sobre diretoria, contratação e tudo mais, eu acho que deixa claro que o Palmeiras precisa, assim, é, muita gente perguntou, será que se o Palmeiras for campeão brasileiro, é, do jeito que pode ser, né, essa virada, será que isso não vai escancar, não vai, tipo, fazer com que a diretoria leve, use como desculpa, pra continuar do mesmo jeito? Se vier o título, esse jogo aqui tem que ser o parâmetro, esse jogo tem que ser o parâmetro, pra falar assim, olha, não dá pra seguir do jeito que a gente tá, mesmo com o título, se vier, né, se não vier ainda mais, mas o que eu tô falando, citei o gol perdido do Breno, o Breno perdeu o gol, o Palmeiras tava até melhor no jogo, uma bola ali, era que o Pugardinho, o Pedro fez o gol, né, é, também dá pra falar, assim, que o Pedro nunca perdeu um gol, por exemplo, não, o Pedro já perdeu gols, talvez até piores do que isso do Breno, isso é do jogo, né, mas, assim, o P, a taxa de acerto, vamos dizer, se você pegar nas estatísticas, obviamente que o do Pedro é muito melhor, o que aconteceu no lance do gol, que o Breno perdeu, o Henrique faz uma baita jogada e cruza, não dava pra ele cruzar e tá lá pra finalizar, né, então, assim, a gente tem mais essa questão, o Henrique vai sair no meio do ano, a gente provavelmente, daqui até esse meio do ano que o Henrique vai sair, a gente vai depender muito dele, não sei se vai ser uma Henrique dependência, mas a gente vai depender muito dele, e aí vai chegar o momento que ele não vai tá mais, tá ligado? Vai chegar o momento que ele não vai tá mais, e aí o que a gente faz, né, onde que você acha um cara igual a ele? Não vai achar, né, não vai achar, mas precisa olhar pro mercado com muito carinho pra realmente não chegar num jogo como esse no Maracanã, enquanto um lado tem Arrascaeta, Pedro, o Cebolinha, Gabigol no banco, você tem o Henrique, que é monstro, mas o Breno Lopes, tá ligado? Não dá pra ter isso, assim, não que... você vai ter um ou outro, assim, mais fraco, assim, no elenco, tá normal, mas o ideal seria ser, tipo, jogador nota 7 pra cima, e eu acho que o Breno já tá uma nota 5, nota 7, obviamente, você vai pegar, pô, lá no clássico ele fez dois gols, legal, ele vai ajudar, né, ele é muito participativo, ele é rápido, né, ele faz seus gols, mas a gente sabe que é limitado, e é num jogos como esse, né, em jogos como esse que o cara vai aparecer, assim como o Pedro apareceu, e isso falando dos atacantes, tá, mas a gente pode falar de outras posições também, que a gente tá cansado de falar aqui que o Palmeiras precisa, então o Palmeiras precisa olhar pra esse jogo aqui, independente, né, do resultado final lá, e olhar com carinho pra essa questão, eu tô olhando aqui, enquanto o Flamengo segue atacando, tentando fazer o quarto, né, os caras querem fazer uma parada histórica aí, e pra tabela, cara, que eu ia falar o que eu acho que, o que, a influência desse jogo aí, no campeonato, é, meu Deus do céu, que jogo feio, a influência desse jogo no campeonato, cara, eu acho que, assim, pro Palmeiras, muda, eu falei antes, se o Palmeiras ganhasse, né, tiraria o Flamengo da brincadeira, então eu acho que esse jogo pesou mais positivamente pro Flamengo, do que negativamente pro Palmeiras, por quê? Porque se você for olhar na sua tabela, se olhar um jogo contra o Flamengo, é um jogo que você vai falar, esse jogo aqui a gente perde, ou empata, né, até pelo retrospecto recente do Palmeiras no Brasileirão contra o Flamengo, então, não é absurdo perder pro Flamengo fora de casa, né, o problema é como se perde, né, e isso, eu, realmente, eu não tenho como discordar, o problema é como se perde, mas o que acontece, qual que é a questão negativa dessa derrota? É o Flamengo começar a realmente olhar pro campeonato e ver que é possível, porque o Flamengo hoje tá com 56 pontos, 32 jogos, então, assim, o jogo a menos do Flamengo é contra o Bragantino, se o Flamengo ganha do Bragantino, ele passa o Bragantino e chega no Palmeiras, ficaria atrás, é, com uma, acho que uma vitória a menos ficaria, então, assim, e ficaria totalmente, né, aberto ali pro Flamengo também, é, buscar esse título, então, o problema é você colocar um adversário com muita qualidade como um adversário, realmente, assim, é, com chances de título, né, porque a gente estaria na perseguição do Botafogo, o Bragantino e o Grêmio ali, digamos assim, um pouquinho mais fraco, mas aí o Flamengo crescendo nessa hora é complicado, então, eu acho que essa questão aqui do jogo que pesa muito, eu acho que o Palmeiras, é, perdeu, é, obviamente que vacilou, poderia ter pelo menos empatado, mas, como eu disse, a derrota não é a pior, a pior das coisas, realmente, é o que você, é o que isso representa pro Flamengo, do que, mais do que pro Palmeiras, tá, mas, enfim, o Palmeiras ainda estaria na frente do Flamengo, mesmo o Flamengo ganhando esse jogo a menos com vitória, né, então, digamos que se o Palmeiras estivesse disputando o título com o Flamengo, o Palmeiras ainda dependeria de si mesmo pra ser campeão, a questão é que ainda tem que buscar o Botafogo, o Botafogo joga amanhã, pode ser que ganhe, né, e abre mais alguns pontos, né, tava igual, agora pode abrir com o jogo a menos e tudo mais, então, mas, enfim, como eu falei, a derrota em si não é um absurdo, né, o problema é como você perde um jogo desse e ou todos os pontos que você perdeu lá atrás, que é essa hora que a gente vai olhar, pô, se tivesse ganhado tal jogo, que tivesse empatado tal jogo, né, mas, enfim, acabou perdendo, o Flamengo foi melhor mesmo, não tem o que falar, é, graças a Deus, assim, pode até questionar o juizão, caseiro, não é assim, nada absurdo, achei que a expulsão do Gomes, tipo assim, se fosse ao contrário, se fosse o jogador Flamengo fazendo aquilo ali na atacante do Palmeiras e o juiz não expulsasse, eu provavelmente ia ficar bem bravo, então, assim, tudo, é, não tenho o que reclamar do jogo, realmente o Palmeiras perdeu, por, porque o Flamengo se apresentou como melhor e a gente não vai ficar tendo uma virada histórica todo jogo, né, toda semana, até pelas questões físicas, né, enquanto aqui, ó, acaba, ui, quase que o Henrique mete um golaço aqui, é isso, rapaziada, não tenho o que falar, o jogo realmente não deu nada certo, e é isso, comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.